Música Está iniciando mais uma edição do Guardos em Destaque, você tem duas edições às 22 horas, né? E você tem a reprise no outro dia às 7 horas da manhã. TV Destaque 12 anos com você. Como sempre fazendo todas as semanas, abrimos espaço para os candidatos a vereador e também a prefeito. Hoje, segunda-feira, estamos recebendo no estúdio da TV Destaque o candidato pelo Partido Verde, o Danilo Ramalho, filho do meu amigo Humberto Ramalho. E antes de falar da sua candidatura, quero parabenizar pelo livro que foi lançado agora no mês de julho. Isso, foi no mês de julho. Obrigado em aceitar o nosso convite e essa sua experiência como escritor. Como é que vai? Obrigado, Gerardo. Prazer estar aqui no programa. Esse livro veio num momento importante da cidade, a gente está fazendo um diagnóstico de Guarulhos, analisando os últimos 10 anos. E o que a gente pode ter de soluções? Você tem um programa aqui que está fazendo um debate para a cidade e a gente precisa apresentar soluções para a sociedade. Lógico, tem que fazer a crítica sim, porque tem muita coisa que precisa melhorar, a população aí sabe, sente. Mas eu resolvi, através desse diagnóstico, entrar em algumas linhas sobre, por exemplo, qual seria a prioridade do poder público. O que a gente pode fazer para melhorar o emprego na cidade de Guarulhos? O que a gente pode fazer do ponto de vista público? Um debate propositivo. Agora, esse livro você encontra aonde? Olha, você encontra na internet, no meu site, danilohamalho.com.br. Você faz um cadastro e pode baixar ele. Quem quiser o impresso? Nessa sexta-feira vai estar lá na livraria Nobel, na Salgado Filho. A gente vai fazer o lançamento do livro Paripense. As pessoas podem adquirir por... Na Nobel, na Salgado Filho? Na Salgado Filho, isso. Tá certo. Tá o convite aí para você, tá certo? Aqui, esse livro aqui, eu recomendo para você em casa, para você que não teve acesso a essa informação, está aí o privilégio. Repete o site. É danilohamalho.com.br. Na cara do site, você preenche lá os dados e recebe o link, gratuitamente. Estou recebendo aqui um convite do Danilo. 5 de setembro, às 19h, no Hotel Mirante de Davieiro. Vai acontecer o que lá, Danilo? Isso, esse é um evento fechado, né, para empresas e para entidades, mas ele... Logo, a população vai saber, a Agência de Desenvolvimento de Guarulhos fez um levantamento sobre o turismo, uma pesquisa em parceria com o Euroconvention, e nós vamos trazer esse debate para Guarulhos, que precisa ser feito. É uma área importante, é um setor estratégico. Ela vai discutir aqueles presídios que a gente tem perto do aeroporto, que é um absurdo a gente ter aquilo. Sim. Então, vai ser um lançamento importante. Queremos você lá, cobrindo esse evento, que vai ser fantástico, né? Todos os líderes estarão lá. Agora, vamos falar um pouco de política, né? Você está no Partido Verde, que vocês fizeram uma coligação na proporcional com o PHS. Exato. E na majoritária com o PSD. Isso. Está certo? Agora, eu te pergunto, o cenário político hoje da cidade é a sua primeira eleição. Você é um jovem escritor, agora um jovem político, tem aí na sua família o seu pai, que tem uma larga experiência política, foi vereador, estudamos junto na Farias Brito, faço questão do meu amigo Humberto Ramalho, estudamos junto, foi presidente do Grêmio lá, foi vereador da cidade de Guarulhos. Essa experiência familiar que você tem, ele é um facilitador para você? Olha, é uma das motivações, né? Na verdade, para ser honesto com você, eu nunca gostei de política. Eu tive meu vô na política, meu pai. É verdade. Sempre envolve muito a família, envolve muito a gente ficar dias sem essa família em prol de estar ajudando a cidade e tal. Eu nunca gostei disso, nunca gostei do jogo político, isso é terrível. Mas não tem jeito, a realidade vai nos tocando. Há pouco tempo, eu trabalhando numa entidade, no Convention Bureau, visitando empresas, vejo aí o desemprego, vejo familiares perdendo emprego, vejo esse caos. Uma cidade com tanto potencial que é Guarulhos, uma metrópole, maior que governos, maior que países, gente. Guarulhos é maior que o Paraguai. E está passando por uma crise, com déficit, não pagando funcionário. Então, é os fatos que me levaram à política. Então, tenho sim a bagagem, meu pai tem uma forma, meu pai é brisolista, o meu vô foi jianista, um cara que adorava o Janil Quadros. Mas hoje eu tenho a minha linha de pensamento, eu sou do Partido Verde, eu acredito que a sua sustentabilidade é a agenda do futuro e estamos aí numa coligação propositiva. Estou muito feliz nisso. Agora, você acha que a população, porque nós tivemos aí, a campanha, ela foi reduzida. Aí, para ficar mais difícil, tivemos os Jogos Olímpicos, o país parou entre aspas para acompanhar todos os telejornais, abriram mais espaço para os Jogos Olímpicos para discutir política. Está acontecendo hoje, em Brasília, o início do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Até quarta-feira devemos ter o encerramento desse assunto, mas a tônica hoje, Danilo, no país é o impeachment. Essa redução da campanha, ela ajudou a quem está disputando a primeira vez ou não? Não, definitivamente a lei eleitoral, ela foi um desastre. que fizeram, justamente, o Congresso Nacional fez uma lei para privilegiar quem está no poder. Agora, na sua pergunta, se você olhar o contexto no Brasil, estamos agora, na iminência de um julgamento de uma presidente, no processo de impeachment e nos últimos anos, nunca se falou tanto de política. Nunca você sai, você sai bastante na rua, né, Jacinto? Você conversa no bar com as pessoas, você conversa na rua, na família, está todo mundo falando de política. As pessoas estão se interessando por isso. E isso é uma mudança inexorável, né, então vai mudar. Eu acho que vai favorecer quem pudesse comunicar legal na internet, quem pudesse comunicar em outros meios e ter trabalho de apresentar. Eu sinto muito para os candidatos que não apresentaram nada, tiveram resultados pífios, vão ter que fazer uma campanha eleitoral com base no que foi nas anteriores, campanha de outdoor, né, campanha. E eu não estou nessa linha, eu estou aqui lançando ideias, propostas e eu quero conquistar através disso, da convicção. Você acha que o que está acontecendo hoje em Brasília, né, se o impeachment acontecer, né, que é o afastamento em definitivo da presidente Dilma Rousseff, qual o impacto disso nas eleições municipais? Olha, o impacto vai ser excelente, né, porque tira o país dessa inconstância, quer saber se temos um presidente ou não, e também impressiona, né, os políticos sobre, a gente está julgando um crime de responsabilidade, né, é bom estar todo mundo atento numa eleição pela responsabilidade que você tem. Eu acho que é bom olhar esse impeachment e olhar Guarulhos. em Guarulhos, né, em Guarulhos teve todas as contas julgadas. A Câmara não fez o seu papel de olhar as decisões que o Tribunal de Contas colocou, né, e o Senado está fazendo, o Congresso está fazendo isso. Olha que reflexão que a gente tem para Guarulhos, né. Eu sei que teve processo de impeachment no final do mandato aqui em Guarulhos, né. Sim, sim, sim. Mas a gente está falando de uma gestão que está há 15 anos no poder e já teve contas rejeitadas. Agora, você falou algo que a imprensa da cidade tem discutido isso. As contas do Eloira foram reprovadas, né, mas a Câmara Municipal de Guarulhos, que tem o poder, né, de dizer se ele está indeligível ou não, não fez. Você acha que o comportamento da Câmara Municipal de Guarulhos vai fazer com que a renovação ultrapasse os 60% que foi na eleição passada? Eu acredito que sim, eu tenho nossa convicção. E você já respondeu o que a gente falou antes. Olha o reflexo que vai ser esse processo de impeachment na cidade. Está na hora de separar poder legislativo de executivo. O prefeito não tem que comprar vereador em troca de cargo. São poderes independentes. Um está ali para fiscalizar o outro. Então, eu acho que é uma mudança legal e eu acho que a próxima Câmara que for sumir vem com esse poderamento. O prefeito não vai ter tanta autonomia como aconteceu nos últimos anos. Agora, Danilo, você acha que a Câmara Municipal falta independência? Uma pergunta. Segunda pergunta, na mesma. O vereador hoje, na sua visão, ele é mal assessorado porque este ano fizeram a força tarefa na Câmara Municipal para limpar a quantidade de leis aprovadas e inconstitucionais. É o absurdo do absurdo você aprovar uma lei e não saber que era inconstitucional. Isso não é uma vergonha? Nossa, é tremenda. Quem vai assistir uma sessão, são poucos guarulhenses que vão lá assistir uma sessão. É, que tem coisa de ficar na TV Câmara. É, ou ver pela internet. Mas quem assiste vê um quadro de horrores que assistia aquilo. É inadmissível que uma cidade como essa tenha uma coisa tão inútil, tão pouco produtiva que a Câmara. E eu falo isso com muita tranquilidade. Já fui lá na Câmara, já participei de audiência pública para propor. Tem vereador na cidade que acha que a Câmara é para fazer debate e não é para fazer debate. É também. Tem, mas é para fiscalizar. O que acontece, e aí, por isso que a discussão nacional é da eleição, é que as coisas se misturam muito. Na hora de compor o governo, todo mundo participa de uma campanha eleitoral, você chama várias pessoas para trabalhar junto com você. E depois eleito, quer empregar todo mundo. Então, esse tipo de compromisso público é que dificulta. E a Câmara vai produzir o quê? Não vai produzir nada. Porque não está... Você falou da assessoria, né? Quem são os assessores? São amigos, a pessoa que ajudou na eleição. Não pode. Então, não sei se isso vai mudar. Eu estou buscando, viu, Gerardo? Estou falando para a população guarulense. Eu não tenho compromisso com família, eu não tenho compromisso com funcionário. Eu acho que você tem que ter uma equipe técnica que te ajude a assessorar. Uma equipe competente. E faz a diferença. Eu vou fazer um intervalo de um minuto. Daqui a pouco a gente volta com o Danilo Ramalho, candidato à vereadora da cidade de Guarulhos e escritor com esse livro, Paripense, essa semana na livraria... Nobel. Nobel. Que dia... Salve a do Filho, sexta-feira. Sexta-feira, todo mundo convidado lá à noite. Olha aí, você é meu convidado. Eu vou fazer um intervalo de um minuto. Daqui a pouco a gente volta. E aí, eu vou fazer um intervalo de um minuto. E aí, eu vou fazer um intervalo de um minuto. E aí, eu vou fazer um intervalo de um minuto.